Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui, olha aqui, olha aqui! Vem cá! Olha, tem outro aqui, vai pra lá, vai! Baixa um pouquinho aí! Você tá pensando que eu tô num baile de carnaval? Não, eu tô dentro da Costa Junior, no Shopping Santa... Isso aqui, ó! Eles vão fazer uma festa, semana da criança, é isso? Uma loucura! Eu tô ficando suado aqui de porra! Uma loucura! Como é que é essa festa? Essa festa é o seguinte, começa sábado agora e vai até quinta-feira, quarta-feira, véspera da semana, de todas as crianças. Então vai ter algodão doce, palhaço, pintura na cara... De grata! De grata! Eu não quero comprar nada! Você vai aqui ganhar algodão doce, pegar pirulito, pegar adesivo... Você viu? Então você vem aqui só pra se divertir. Se não quiser comprar nada, não tem problema, tá? Se quiser comprar tudo da loja pra 60 dias sem entrada! Sem entrada! Ê, beleza! Vem cá, vamos mostrar alguns produtos! Vamos mostrar certinhas aqui, ó! A gente mostra-se meio de lado, meu nome na loucura! Três reais pra 60 dias! Chotinho, três reais pra 60 dias! Blusinhas aqui! Vários modelos! Cinco reais pra 60 dias! Cinco reais pra 60 dias! Que mais? Cavaleiros Zodíacos, vários modelos também! Cinco reais pra 60 dias! Ou se quiser... Vista 20% de desconto! Então olha... Loja toda sim! Liga! Ó! Venha pra festa! É uma bagunça! Espero que eu esteja entendendo tudo aí, tá? Fala o endereço, por favor! Voluntários da VAC, 2182, Loja 3! Tá! No Shopping Center Santana, aqui no bairro de Santana! É... aberto domingo das 10 às 6 da tarde! E essa festa toda aqui até quarta-feira, véspera do feriado! É... Telefone! 2997321! Não perca! Vamos pra festa! Vamos pra festa! Nós vamos pra festa, velho! Sai pra cá! Vamos aumentar o som aí que a gente vai entrar aqui! E aí E aí